De volta com o último bloco do TV Man News desta quinta-feira, hora da previsão do tempo com a Polanyi Santos trazendo aí todos os detalhes já na antevéspera do Pinto da Madrugada. E aí vai chegando o Pinto da Madrugada, o tempo parece que vai abrindo, porque é pra testar os foliões, principalmente aqueles, Mauro, que tem plano pra ir pra Olinda, porque tem que fazer antes aquele esquente aqui, né, pra ver se vai aguentar o calor lá, porque não é brincadeira não. A gente vai dar uma olhadinha como é que vai ficar o tempo hoje. Começando lá por baixo, Mauro, a gente tem um sistema frontal vindo lá da região da Argentina e trazendo uma certa nebulosidade que vai fazer com que aquele sistema de alta pressão que está localizado no sul do país acabe sendo empurrado. Então esse sistema frontal vai acabar atingindo o sul do país ainda na noite de hoje, vai provocar chuva lá naquela região. A gente sobe um pouco mais e percebe ainda que tem toda essa nebulosidade que ainda vem de lá da região da Amazônica, da Amazônia no norte do país, né. Mas a gente olha assim e diz, nossa, ainda tem muita chuva provocada por conta da ZECOL, né, a zona de convergência de umidade que formou. Só que essas nuvens aqui, principalmente essas nuvens na região do centro-oeste do país, elas são nuvens altas que trazem apenas uma chuva, uma certa nebulosidade. Agora, para a região do sudeste, a gente tem na realidade a formação de um cavado em médios níveis. E aí esse cavado em médios níveis, ele acaba trazendo chuva estratiforme, que é aquela chuva contínua que deixa o céu encoberto durante o dia todo e que não deixa de molhar. Ela sobe o tempo todo, só que não é aquela chuva pesada, aquele temporal forte. É aquela chuvinha contínua que abusa e passa o tempo todinho molhando, né, a chamada chuva molhadeira. Tem gente que fala assim. E aí a gente sobe um pouco mais e consegue observar mais uma vez a formação de um vórtice ciclônico de altos níveis, um VECAM, que está localizado, o centro dele é exatamente aqui nessa região, bem pertinho da gente, ali por Paraíba. E o que está acontecendo? A borda oeste dele, norte-oeste dele, está levando bastante nebulosidade, principalmente para os estados de Piauí e Ceará. Inclusive a gente tem exatamente por conta da borda desse VECAM a formação de muitas nuvens e muita convectividade aqui. A gente percebe que está até com a corzinha um pouco mais escura. Muda de imagem para a gente ver mais de perto, José Al, por favor. E aí a gente percebe, Mauro, que exatamente, olha, está vermelho, né, e essa região aqui mais preta, aqui no meio, está puxando para uma corzinha meio roxo, né, um tom mais vilais. Isso aqui é formação de cumulonimbus e por aqui também é bastante nebulosidade. E o centro dele está exatamente por aqui. Por isso que a gente acordou com esse dia maravilhoso, tão bonito desse meio. E eu saí, inclusive, não sei se você pôde observar o mar hoje, você conseguiu ver o mar? Praticamente, olha, eu passando ali pela praia da Cruz das Almas, nem parecia ser Cruz das Almas, porque a maré estava tão calma, apesar do mar estar cheio, a hora que eu passei a maré estava alta, mas a maré estava tão calma, Mauro, que parecia uma lagoa. Eu fiquei na dúvida, é lagoa ou é mar? Que legal. Está bonito o dia, está bonito hoje também, está ótima para a praia, a gente consegue perceber exatamente o movimento perfeito aqui do Vecam, que está fazendo com que o tempo fique seco aqui nessa região e nas bordas dele traga essa nebulosidade. Para hoje, muito sol e calor aqui em Alagoas para todas as regiões do estado, então se prepara, porque tem muito calor, 33 graus aqui para a região do litoral, está subindo a temperatura, 37 graus lá para a região do sertão. Está quente? Quente demais. Estou indo lá assim para o pinto da madrugada, se prepara. Ontem lá em Penedo estava quente também, sorte que de manhã, quando nós estávamos na zona rural, ainda estava um pouquinho nublado, mas depois que abriu, terrível. Pois é. Eu só estou preocupado se a maquiagem do Márcio Ander, no pinto da madrugada, vai resistir a tanto calor. Vai, com certeza. Ele pensou nisso. Ele acaba acompanhando as dicas que ele pega no programa, bem assim também com a Mara, e vai conseguir fazer uma make legal, né? É, ele vai resistir a maratona do pinto da madrugada. Com certeza. E você? Eu estarei lá ao lado dele dando apoio. Na Pierrot do sertão, preciso ver essa fantasia, o Márcio qualquer, acho que amanhã já está bom. Amanhã já está bom, vai mostrar aqui. Porque só na segunda não dá. Pois é. Polana, um beijo grande para você, o Alexandre Lino está chegando aí, com os pitacos do Lino, e o Tiago César também vai participar do Pinto da Madrugada. Tem uma turma grande da TV Márcio. É, a turma aqui vai no Pinto. Vai no Pinto, que terá transmissão da nossa co-irmã, né, a TV Gazeta. Isso mesmo. Bom dia. Bom dia, Mauro, bom dia para você, que ficou até tarde tentando secar o Corinthians. É, você ficou até tarde. Fala a verdade. Ficou ali torcendo pela avenida, mas não deu, né? Ficou perto, ficou pertinho. Já já a gente fala disso e de outros assuntos. Vou começar a minha participação hoje aqui no TV Márcio News falando de Champions League. É, você também, confesso aqui que você também secou o Manchester City. Aos 85 minutos 40 do segundo tempo, o City estava sendo derrotado pelo Schalke 04. Incrível. Schalke que tinha um homem a mais. No entanto, prevaleceu a lógica e o Manchester City levou a vitória jogando na Alemanha e vai jogar em casa com uma boa vantagem. Uma boa vantagem. Pode perder por 2x0 para perder a vaga. Se perder por 1x0, ainda não perde a vaga. Está muito bem a situação do City para o segundo jogo. Situação que não está bem para o segundo jogo é do CR7, né? Cristiano Ronaldo, ontem, assistiu de camarote, assistiu dentro do campo. Fez nada. O Atlético de Madrid prevalecer com a lógica. São oito jogos de mata-mata, isso sem contar os finais. Oito jogos de mata-mata, oito vitórias do Simeone jogando em casa com o Atlético de Madrid. Incrível. Em casa, o Atlético de Madrid é imbatível sob o comando de Simeone. E que ontem foi um jogo de zagueiros. Porque você olhava para o lado do Atlético de Madrid e você só tinha o Godin. E você olhava para o lado da Juventus, você tinha Bonucci e... Não me lembro quem é. Não. Bonucci e o Gorila. Bonucci e Keline. Keline, é mesmo. E Keline e o Gorila. E 2x0. Em duas falhas no finalzinho de jogo, uma delas de Cristiano Ronaldo. O Godin chuta a bola, ela bate no Cristiano Ronaldo. E entra, e vitória 2x0. E o Atlético de Madrid joga por empate e pode perder por 1x0, que fica com a vaga. Se for lá jogar para a próxima fase em Turim. Vamos esperar. Que maravilha. E tem CRB pela Copa do Brasil, único representante de Alagoas na Copa do Brasil. O CRB enfrenta o Goiás. Eu vou dar o meu pitaco. Empate e pênaltis. Levo o Goiás nos pênaltis. Vou ser sincero. Na minha previsão. Não vou... Lembrando que é um jogo decisivo. É um jogo único. Se empatar é pênaltis. Não tem mais essa vantagem. Esse sorteio que a CBF fez, que todos os grandes jogam em casa, com exceção do Vasco. Ah, e aí a gente tem também, se a gente fala um pouquinho do CRB, a gente fala um pouquinho do CSA. CSA, Bruno Ramires, foi apresentado. Ele que já foi do Cruzeiro e joga no estilo do Ramires, que foi até campeão de Champions League. Será que vai? Tomara, tomara. O CSA precisa. Tomara. E aí, eu quero só registrar que o zagueiro William José, não confundam. Não é o William José que está brilhando no futebol espanhol. É o irmão dele. Não tem essa mesma capacidade técnica de futebol. Joga na zaga e vai levar um gancho aí de quatro jogos. Foi punido pelo TJD. Tem recurso, mas eu acho que a situação do Aze está tão ruim que quase nem... Que é melhor nem recursar. Pelo William José, não vale muita coisa, não. Só para encerrar, voltando aqui, que virada do Corinthians. Mas até os 30 do segundo tempo, o Corinthians estava dando adeus à Copa do Brasil. Mas a Avenida faltou energia e também o Apito Amigo deu aquela ajudinha naquele lancezinha. Sim, Corinthians. Corinthians é Corinthians, né? É Corinthians, mano. É Corinthians. Beleza? Belezíssima. Vamos embora? Bora. Gente, mais uma vez, obrigado demais pela sua companhia. Continue aí com a nossa programação. E amanhã, sexta-feira, hein? Estaremos de volta a partir das oito e meia com mais uma edição do TV Maníso. Muito obrigado, viu? Segue a gente aqui. E canal Esporte, onze e meia. E agora sobe? Sobe. Sobe a letrinha. Até pra vocês. Até amanhã.